Olá, minhas seguidoras, hoje estou aqui para mais uma aula. E essa aula é a respeito de como você vai evitar que o gancho, tanto na área da frente como na área de trás, formem essas ruguinhas aqui, ou preguinhas, que significa que estão repuxando a parte e que o corpo da pessoa não está, o volume do corpo dela não está de maneira adequada dentro desse tamanho de medida. Então, começa a formar essas preguinhas ou ruguinhas, né? Que deixa o caimento da peça horrível. Então, nós que estamos na área de costura, precisamos se preocupar com isso porque cada tamanho tem suas medidas corretas e cada pessoa tem o seu tamanho. Então, ela precisa, antes de confeccionar, seja para ela ou para alguma de suas clientes, ela precisa tirar as medidas corretas para saber o tamanho. Então, porque senão, a roupa, além de não ficar no bom caimento, vai formar essas ruguinhas e preguinhas, que são horríveis numa roupa, né? Para poder vestir isso daí. Então, o que vai se fazer? Então, aqui nós temos as preguinhas, podem acontecer na área da costa e acontecer também na área da frente, entre quadril e gancho, certo? Onde a pessoa tem mais volume. Então, tirando as medidas corretas, vai ficar mais fácil de confeccionar a sua roupa. Agora, o que acontece, pode acontecer de a pessoa confeccionar uma roupa, mas com o tempo, as medidas delas mudam um pouquinho, né? Aumentam. Então, o que acontece? Pode acontecer também de formar as preguinhas ou ruguinhas. Então, o que vai se fazer aí? Então, aqui eu vou mostrar na área da costa. Então, se for aqui na área da costa, então, o que precisamos fazer aí? Precisa-se de um aumento, se for o que você estiver confeccionando, uma roupa que você confeccionou. Porque quando a gente, a roupa é sob pedida, as costureiras, nós costureiras, sempre deixamos um tanto dentro para que se precisar de haver um aumento, tem como se aumentar. Agora, se for uma roupa que foi comprada em um tamanho menor que as suas medidas, vai ser difícil você poder fazer essa correção aí, porque não vai haver esse aumento que você pode fazer, porque como ela é por tamanho, a confecção não deixa já nenhuma sobra dentro para que possa fazer esse ajuste aí de aumentar. Então, é importante, por isso que eu falo que é importante a pessoa saber as suas medidas, que tamanho é das suas medidas. É 40? 42? 44? 46? 48? E assim por diante. então, a pessoa tem que saber as suas medidas. Se ela for comprar uma roupa, uma calça, um caso, ela tem que saber se o tamanho dela é 42, então ela tem que comprar uma roupa do tamanho 42, para que não haja esse problema, porque quando há esse problema aí, mostra que a roupa, quando a pessoa vai vestir, a roupa não está tendo um bom cair mesmo. Então, ela começou a julgar não deu nenhum bom caimento, fica feio e a roupa, nosso corpo, tem que ter um bom caimento, para que ela fique perfeita, né? Agora, como que nós vamos corrigir isso aqui? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, para mostrar para vocês como que vai ser feita a correção aqui. Então, aqui, eu vou demonstrando o seguinte, nessa área, se for uma roupa sob medida, então, você vai ter que fazer um aumento aqui no gancho, entre o quadril e o gancho. E depois, você desce um pouco aqui na perna, para que esse bom caimento fique perfeito. Então, você, um pouquinho acima do seu quadril, você começa com uma medida de meio centímetro. depois, você vai acrescentando um centímetro, já que no meio, entre o quadril e o gancho, dois centímetros, e perto da ponta do seu gancho, até três centímetros, tá? Isso vai proporcionar um alargamento bem bem próprio para acomodar direitinho o seu corpo dentro aqui. Depois, você desce na perna um pouquinho e com dois centímetros e vai morrendo um centímetro até perto da barra, para você ter meio centímetro só. Então, é dessa maneira que tem que fazer essa correção do gancho que desce um pouquinho até a sua perna. Ela pode ficar até a parte do daqui. Pode ficar até a parte aqui da perna que você pode vir até morrendo aqui ou seguindo até perto da barra. Certo? Levando seus dois centímetros aqui. Então, aí vai ficar de uma maneira correta. O seu corpo vai ficar dentro desse volume que foi corrigido aqui e não vai ter mais problemas de preguinhas e rugas aí. Porque o corpo seu se acomodou de maneira correta dentro devido as medidas que foram colocadas aqui. E pôr também o tamanho do seu manequim está correto. Certo? Então, aí sim dá pra fazer uma correção adequada. Certo? Então, essa é a parte da costa. Tá? Que você pode corrigir dessa forma aí. agora vamos ver a parte da frente. Bom, aí está a parte da frente. Também acontece muito, né? Fazer entre quadril e gancho fazer essas preguinhas ou ruguinhas aqui. Que fica repuxando a costura e forma isso aí. Isso mostra que o corpo da pessoa não está nas medidas corretas. Certo? Então, o que vamos fazer pra corrigir aqui também? Então, entre o quadril e o gancho tem que haver uma medida. Então, vai ser uma nova medida aqui. Então, aqui, um pouquinho acima, como na costa, você vai descendo meio centímetro, um até chegar ao meio, coloca-se dois. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos também. Mas eu coloquei dois centímetros aqui, só pra lustrar. Então, você vai ter que refazer como o da parte da costa, vai ter que refazer o gancho novamente. novamente. Então, com esse aumento aqui, de volume aqui, você vai poder encaixar o corpo novamente de maneira satisfatória para que ele tenha um bom caimento. Então, tem que ser refeito aqui essa área entre o quadril e o gancho. E, pois, você desce um pouco aqui na área da perna também. Voltando, eu pus aqui dois centímetros, mas pode ser menos ou mais, pra que possa alargar um pouco, pra que não exista mais esse repuxamento ou essas freguinhas aqui nessa área aqui, do gancho da frente. Agora, aqui na frente também, nessa área aqui, da lateral, também vai ter um pequeno aumento. Você começa aqui do nada, meio centímetro, e vai descendo um centímetro, até chegar nessa área aqui, também, entre o quadril e o gancho, e eu coloquei dois centímetros, pode ser mais ou menos. E, aí, você vê, ela fez uma, ela deu uma abertura aqui, e desceu um pouco na área da perna. Então, isso aqui, tudo isso é para que o corpo se acomode, o volume do corpo tem que se acomodar dentro da roupa, não deixando ele apertado, mas que se acomodar de maneira correta, porque você não começa a dar esse problema na roupa, e a roupa sai do caimento e fica totalmente fora de forma, tá? Então, é preciso tomar esse cuidado aí, quando vai se vestir. E o tamanho da pessoa, do seu manequim tem que estar correto, de maneira correta, certo? Então, é dessa forma que você vai corrigir essas duas áreas, tanto tanto a parte da costa, como a parte da frente, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, se vocês gostaram, deixe seu like, vocês que são inscritas, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante, para que esse canal continue dando as suas aulas, e deixe seu comentário, que é bem-vindo, com qualquer dúvida que você tenha, ou não, e também se inscreva no canal, aquelas que não são inscritas, para que possa acompanhar as aulas do canal, ok? Então, até mais, e até o próximo vídeo. Tchau,